O que é isso? Meu Deus, o arrebatamento! O que é isso? Não! Não! Não não vai ficar! Não vai ficar! Vamos lá! Não! É brincadeira, acabei com você, Léo, não se esconde em mim, Léo. Léo, onde você está, Léo? Onde você está? Meu, Léo. Onde você está, Léo? Onde você está, Léo? Onde você está aqui? Eu chamava ele de vitólogo, de paná, de verdade. É verdade, eu acredito. Onde você está, Léo, não se esconde em mim. Léo, não se esconde em mim. O primeiro é o que chega aos nossos estudos neste momento. Desastres de aviões, desastres de carro e colisões de trem também têm acontecido. Nunca houve uma catástrofe tão grande na história da humanidade. Eu sou a Lissa Mulher, direto da CCS. Eu sou a Lissa Mulher, direto da CCS. Onde deve mais um chão de casa. Eu sabia, eu sabia da palavra, mas eu não perdoei a minha mãe. Eu achava que eu Me vi uma vida santa Deus Eu achava que eu poderia ser salva Mas não O que eu tenho que fazer agora Eu perdoei a minha mãe Eu me liberei o perdão Por isso eu fiquei Eu fiquei com a tripulação Jesus Ai Senhor Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir porque eu não vou te negar Eu não vou te negar, meu Deus Eu não vou negar a Cristo Porque eu sou crente Eu não vou, eu tenho que fugir Boa noite Eu sou a Alissa Monteiro Direto dos estúdios da CCS Notícia de última hora A ONU e a União Europeia Se reuniram nesta tarde E elegeram o novo líder mundial Saul Lúcio Osnada Em sua primeira entrevista coletiva Saul Lúcio Osnada Prometeu trazer a paz A humanidade E também resolver todos os problemas Que se instalaram na face da terra Foi criada também a fundação UEMU União Mundial A qual trará a unificação A todas as nações da terra Eu sou Alissa Monteiro Direto da CCS Isso é um anticristo Eu ouvia falar na igreja sobre isso Anticristo? Mas eu não acreditava Por isso eu fiquei Você é crente? Eu era O que a gente vai fazer agora? O pior sou eu Eu não quis nem saber de Jesus Meu marido queria me levar para a igreja Eu só queria me divertir Os crentes batiam lá em casa O que a gente vai fazer agora? Eu mesmo sei O pior sou eu Que sabendo de tudo isso Fiquei para trás Eu era um presbítero na igreja Ajudava o meu pastor E eu estava tentando dividir a igreja E tudo isso que vocês viram neste telão É uma realidade Agora são sete anos de tripulação sobre a terra E eu sei que isso é uma realidade Eu não quero cometer mais o mesmo erro